Olá pessoas evoluídas, vamos fazer aqui agora a questão número 14 da prova objetiva de matemática do PISME 1 de 2020. Ela diz o seguinte, na figura abaixo o ponto A é vértice comum dos triângulos retângulos ABC, ACD e ADR. Então vértice comum aqui entre três triângulos. E ele pergunta o comprimento do segmento EC em centímetros é quanto? Segmento EC então vertical aqui de alto a baixo. Então vamos começar resolvendo a questão a partir do triângulo ABC aqui embaixo. Porque eu consigo descobrir pelo menos parte do meu segmento EC, começando aqui descobrindo o segmento AC. Porque ele é cateto oposto ao ângulo de 30 graus e eu tenho cateto adjacente a ele. Então eu consigo com cateto oposto e cateto adjacente eu consigo utilizar a tangente de 30. Então a tangente de 30 vai ser o segmento AC, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente que é a raiz de 3. E tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Só substituir aqui e ver como fica a nossa fração. Agora a gente pode multiplicar cruzado. Nós vamos multiplicar aqui raiz de 3 por raiz de 3. Isso vai dar 3. E como eu tenho um 3 de cada lado, eu posso cortar e fica 1. Mas mais detalhadamente para você aqui, então eu passo 3 dividindo. E aí você vê que realmente dá 1. Então esse pedacinho vermelho aqui que eu achei vale 1. E aí o que eu quero que você perceba? Esse triângulo ACD, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180. Então se aqui eu já tenho 90 e aqui eu tenho 45, com certeza este ângulo aqui também é de 45. Se eu tenho dois ângulos iguais, eu tenho dois lados iguais. Então essa linhazinha aqui é igual a essa outra, que ela também vai medir 1. Isso vai ser muito útil, porque essa linha que a gente marcou agora é o cateto adjacente a esse ângulo de 60. Só falta achar o cateto oposto a ele, que vai ser o segmento EA. E aí a gente consegue somar o AC com o EA e finalmente descobrir a medida de E até C. E como novamente eu tenho cateto oposto e adjacente, eu vou usar a tangente de 60. Então a tangente de 60 graus, ela vai ser o cateto oposto EA dividido pelo adjacente aqui, que é 1. E tangente de 60 é raiz de 3 e EA sobre 1, não precisa escrever sobre 1, fica somente o EA. Maravilha, então agora é só juntar o AC com o EA e aí você vai perceber que a resposta vai ser 1 mais raiz de 3. A gente vem aqui nas alternativas e vê que isso está na letra C. Espero que você tenha gostado da resolução. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima! Tchau!